Reuters investiga a caixa preta das contas da Binance nos 14 países onde corretora tem licença. Nenhum registro mostra quanto dinheiro flui entre as carteiras da Binance Global e as suas filiais em diferentes países. E nossa, então assim, a Reuters ficou muito assustada com essa situação, todos os jornalistas e toda a galera ficou espantada. Nossa, não dá pra saber exatamente quanto dinheiro a Binance tem, isso é algo espantoso, e agora? E daí, o que eles fizeram? Eles foram consultar os órgãos regulamentadores de cada país perguntando assim, olha, o que a Binance está passando de informações? E os órgãos foram respondendo, olha, eles passam aquilo que a gente pede. E a crítica da Reuters foi o seguinte, nossa, isso é um absurdo, a Binance só está passando as informações que os órgãos regulamentadores pediram, isso é uma espécie de caixa preta que a gente não tem, é um mistério que a gente não tem como solucionar, como é que saberemos se a Binance realmente é uma empresa idônea ou não? Então, e, bom, vejam só, que empresa hoje fica simplesmente compartilhando todo tipo de informação que não lhe é pedido? Então, esse tipo de crítica, não, vamos ser sinceros, o pessoal sabe que eu divulgo a Binance, né, em mais de um canal, inclusive, o pessoal sabe que eu trabalho com a Binance por quê? Ah, é porque eu gosto da Binance, é porque o pessoal é legalzinho, não, é porque tem maior volume e as taxas são atrativas. Na hora que tiver outra, que tiver um volume maior, ou a taxa foi melhor, a gente vai trabalhar com a outra. Nossa, Marcos, mas você trabalha tanto tempo com a Binance, cara, eu estou falando aqui de dinheiro, né, eu tenho que sustentar minha família, aliás, é um prazer fazer isso, mas eu tenho que sobreviver, que também é um prazer viver. Mas, a gente está falando de dinheiro, o dinheiro, eu não sirvo ao dinheiro, é o dinheiro que me serve. Então, quando eu vejo uma oportunidade que vai dar mais dinheiro, e ainda assim eu continuo vivendo da mesma maneira e seguindo os meus ideais, eu vou e sigo exatamente nessa direção. Então, é a maior bobeira do mundo eu ficar definindo corretora. Mas o que acontece é, se o órgão regulamentador solicitou uma coisa, e a corretora ou a empresa, enfim, entregou aquilo que foi solicitado, Então, digamos que está tudo certo, mas o pessoal, obviamente, tem esse negócio de querer bater na Binance, até porque, o que acontece? Falar da Binance dá muito certo, dá muita visualização, dá muito acesso, é uma coisa que realmente dá muito clique. Então, o jornal, tem gente que ainda acredita que os jornais servem para informar, mas não, isso daí é só mais uma indústria, assim como a farmacêutica, assim como a indústria do entretenimento, que visa apenas dar dinheiro e nada mais. Então, não é que a Binance é boazinha, é santa. Pode ser que seja insolvente, pode ser que tenha as piores coisas ali rolando. Só que, esse tipo de informação que a gente viu aí da Reuters, nada mais é do que o chamado food, ou food, enfim, que é para trazer medo aí para o mercado, que é para fazer você clicar, que é para fazer eles ganharem relevância e ganhar dinheiro em cima de um nome que está todo mundo com medo, em cima de uma situação que está todo mundo com medo de que a coisa toda dê errado.